Olá, bom dia pra você. São 10 horas e o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira está começando. Os órgãos de fiscalização e vigilância sanitária vão intensificar as inspeções em açougues, supermercados e comércios de Manaus. Os alvos são carnes e produtos processados vendidos de modo irregular. A Comissão de Direitos do Consumidor chamou todos os órgãos de vigilância sanitária para uma reunião. Depois de mais de duas horas de discussões, eles definiram que vão ampliar as fiscalizações e querem chegar aos bairros da capital, em pequenos mercados e comércios. Então a nossa intenção é procurar esses locais mais periféricos da cidade, que oferecem menos estrutura e com isso maior risco à população da nossa cidade. A Fundação de Vigilância em Saúde e a Vigilância Sanitária explicaram como as carnes e produtos processados, como linguiças e salsichas, precisam ser conservados e fabricados. Dois aditivos de alimentos que foram colocados sob suspeita. O ácido ascóbico, que é a vitamina C, é um produto amplamente seguro do mercado, amplamente utilizável, que não causa praticamente nenhum dano à saúde, somente em doses altas. E o ácido ascóbico, que é um conservante, muda a cor da carne, apesar de ele não poder ser utilizado em carnes in natura, somente em produtos, como calabresas, bacon, carnes secas e salgadas. Mais de 500 quilos de carne já foram apreendidos e encaminhados para análise aqui na capital. Há suspeita de irregularidades e, se comprovadas, os açougues e supermercados vão ser multados. Produtos carnes são produtos embutidos, tipo salsicha, tipo linguiça, para poder verificar as condições fisico-químicas, se tem alguma sujidade nos produtos embutidos, que está interno no produto, ou micro bacteriológico, que é para ver se tem alguma bactéria, alguma contaminação. O consumidor também pode ajudar na fiscalização. Diante de qualquer suspeita de irregularidade, ele pode fazer a denúncia por meio do 0800-092-0123. E o Centro Educacional Século inaugurou, nessa quinta-feira, a nova plataforma Google Education, com equipamentos de última geração, que vão auxiliar os estudantes durante pesquisas. São seis salas de aulas equipadas, com notebook e a plataforma Google, que vão proporcionar maior interação entre professores e alunos. O lançamento também contou com o show da dupla paulista, Matheus e Natan. E nessa quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, suspendeu o julgamento do recurso contra a cassação do governador do Estado, José Melo. O julgamento no TSE era aguardado desde janeiro. Ano passado, José Melo entrou com recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas de caçar o mandato dele e do vice Henrique Oliveira. Os dois são acusados de compra de votos durante a campanha eleitoral de 2014. Durante a sessão de Brasília, o relator do processo, Napoleão Nunes Maia Filho, foi contrário à cassação do governador. Depois, a ministra Luciana Lócio pediu vistas para ter mais tempo de analisar a pauta. Na capital federal, Melo comentou a decisão. Nós fizemos uma campanha limpa, ganhamos uma eleição com quase 200 mil votos de diferença. Em nenhum momento utilizamos de recursos que não fossem legais para fazer a nossa eleição. E, de repente, vêm os processos eivados de muitos vícios, de muitas incorreções que o relator colocou no seu voto. Portanto, eu continuo confiando em Deus, confiando na justiça do Estado e continuo trabalhando. Ainda não há previsão de quando o processo vai voltar a ser julgado. E hoje à noite tem Jesus Live com as principais estrelas da música gospel brasileira. Vai ser na Arena da Amazônia e ainda tem ingresso à venda. Nomes como Fernanda Brum, Juliano Sonho e Banda Livres E Hélder e Banda serão as atrações do primeiro Jesus Live. O palco passa pelos últimos ajustes. A gente está com uma expectativa muito boa. As pessoas estão falando muito do evento, todo mundo comentando, compartilhando nas redes sociais. Então, a gente está com uma expectativa de 8 mil pessoas. Aqui na Arena da Amazônia, neste local conhecido como Pódio, a festa começa a partir das 7 horas da noite. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Asia Fashion e vão estar disponíveis também na bilheteria da Arena da Amazônia. No próximo dia 9 de abril, a Arena da Amazônia deve receber o amistoso feminino entre Brasil e Bolívia. A renda do jogo será revertida aos 8 clubes que disputam o campeonato amazonense. As estrelas brasileiras Marta e Cristiane estão confirmadas para a partida. O jogo vai ser realizado dia 9 de abril. O amistoso entre a seleção brasileira feminina de futebol e seleção boliviana será uma preparação para a Copa América de 2018. A expectativa de público para a partida internacional aqui na Arena da Amazônia é de casa cheia. E dessa vez, parte da renda arrecadada vai ser destinada para os clubes de futebol que vão competir o amazonense deste ano. 7% da renda e mais toda a arrecadação das bebidas, dos bares que foram vendidos aqui, será revestida aos clubes. A CBF deixou muito à vontade a federação, a CGL, para a escolha disso daí, a forma como iria fazer, ou seja, a seleção brasileira está em preparação. E eles adotaram essa estratégia de fazer um ingresso mais popular e que esse valor, um percentual desse valor, fosse revestido para o próprio futebol profissional do Amazonas. E isso daí é muito bom. A gente só pede realmente que o torcedor entenda, venha participar do espetáculo e ajudar o futebol como um todo aqui. O ingresso custa 20 reais. As vendas começaram hoje pela internet no site www.guicheweb.com.br. A data para início das vendas nas bilheterias ainda deve ser definida. A venda já começou hoje pela internet, no Guichê Web, o jogo do Brasil-Colômbia foi vendido também na Guichê Web. E questão dos pontos físicos, nos próximos dias nós vamos estar anunciando, estamos estudando junto com a FAF e o CBF, a forma de vender isso de maneira física, ou vai ser na Arena Madel Teixeira ou aqui na própria Arena da Amazônia. No dia 12 de abril, a Arena também vai receber um jogo entre os times femininos de Iranduba e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O valor, arrecadado com a venda dos ingressos, também vai ser destinado para o clube de Iranduba. E a Polícia Civil realizou esta manhã a Operação Interior Seguro, em Manacapuru. A Polícia Civil, em operação, cumpriu mandados de prisão e apreensão. Você pode acompanhar aí. Essa operação visa o combate ao tráfico de drogas e também a crimes como furtos, roubos e todo e qualquer tipo de ação que tire a segurança do interior. Foi uma ação da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E você que está aí acompanhando, está vendo aí a apreensão de dinheiro, de armamento pesado, drogas, material para embalo da droga. A gente verifica aí que tem maconha dentre as apreensões, outros tipos de entorpecente também, todo tipo de armamento. E tudo isso para poder trazer ao interior aquela sensação de segurança. Outras informações você vai acompanhar já já às 10h50 no programa agora. O Oretinha em Tempo termina aqui. A gente se vê daqui a pouquinho.